Depois você, nesse meio tempo já de você estourado, você se tornou ator? Ou você já era ator? Eu já era ator. Eu já era. Tipo, eu comecei a fazer tablado antes de começar a fazer vídeo na internet. Eu fazia tablado. E antes do tablado eu fiz cal. Legal, você fez as duas maiores escolas do Rio. Desde criança. Desde criança. Comecei com 11 na Cal. Aí depois uns 13, 14 fui pro tablado. Aí fiquei no tablado. Fiz amigos lá, que até hoje carrego. Pessoas incríveis, né? Por exemplo. Que saíram de lá. O Porchat saiu de lá. O Porchat Magela. O Paulo Gustavo. Cara, como é que foi pra você receber a notícia do Paulo Gustavo? Que foi alguém que inspirou a nossa geração. É, amigo. Eu fiquei uma semana chorando, amigo. É mesmo, cara? Amigo. Uma perda geral, né, bro? Foi. E tipo, eu fiz um filme, que é Os Espetaculares, que é com Portugal. Sim, eu ia chegar lá. Maravilhoso o filme. Isso. Com a filha da Heloísa. Com a Heloísa. É a Heloísa Pérez. Isso. E quem dirigiu o filme foi o André Pellens. E ele é o diretor, foi o diretor do Minha Mãe é uma peça. E aí eu postei uma foto, né, no dia que o Paulo se foi. Que não está mais nesse plano, mas está com a gente ainda, aqui em pensamento. E aí eu postei uma foto e o Pellens... Se você estiver aqui, Paulo, pisca duas vezes nessa lâmpada. Que é uma cerveja, Paulo. E aí o Pellens comentou na foto, falou, tipo, que ele me dirigiu e eu tinha uma frequência muito parecida com a do Paulo e ele me via muito nisso. E vocês têm a mesma energia. É, ele falou isso e eu fiquei, tipo, com muito sentido. Uma energia muito parecida. Porque eu sempre me inspirei no Paulo. Sempre foi uma inspiração pro humor, entendeu? Sempre, sempre. Essa geração ele inventou um time, né? Total. E tipo assim, é uma coisa assim, eu acho que a gente sempre se inspira. Não adianta, gente. A gente sempre vai se inspirar. Por exemplo, tem gente que vai se inspirar em mim, eu vou ficar muito grato por isso. Eu me inspirava no Paulo. Me inspiro ainda, amém. E me inspiro na Tatá também. Me inspiro... É o time que você falou, né? A gente tem esse time, essa coisa do rápido. Você tem um mix de times. E tem um livro chamado Rob como artista. Que ele fala, se você pega o timing de uma pessoa só, você faz... Você se torna o sucessor dela. Sim. Mas se você pega vários times, você se torna o original. Sim. Então, assim, a gente precisa se inspirar em vários times e fazer um só. Que nem você. Você se inspira, mas você tem o seu próprio time, cara. Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, na época, a galera falava, né? Que rolava... Ah, porque isso daí é copia. Tem essas coisas, né? Tem esses passagens. É porque é o que eu conheço. Só pensamento americano, só pensamento... É isso. É porque a cabeça da pessoa é... Elas conhecem, às vezes, uma referência. Eu tenho certeza que quando sai o Paulo Gustavo, eles falam... Hum, tá imitando fulano de tal. Sim, a galera tem esse pensamento, às vezes. E aí, quando eu soube da notícia dele, eu fiquei incrédulo. Fiquei incrédulo. Foda. E, ao mesmo tempo, eu pensei... Gente, mas ele morreu uma lenda. Uma lenda. Ele nasceu... E, cara, eu vi uma entrevista da mãe dele. E eu acho a relação da mãe dele com uma... É muito parecida com a minha também. E aí, então, foi uma semana, assim... Dentro da tua casa foi difícil. Foi completamente. Foi bizarro. Foi bizarro. Eu começo... Ah, enfim. E aí... É... Teve uma entrevista da mãe dele que ela fala, assim... Que ele começou... O primeiro dia da peça dele foi... Dia 4 de maio. Ah, sim. E o dia que ele faleceu. Ele faleceu no mesmo dia que ele escreveu. Porque ele escreveu Minha Mãe uma peça no teatro. Foi, tipo, quando ele começou a carreira dele, tipo... Real. É verdade. E ele terminou. Tipo, foi um ciclo. Tipo, ele... Ele cumpriu o que ele tinha aqui. E não teve um lance também que parece que quando eles estavam orando ali... A mãe... A dona Déia falou... É... Muito obrigado por ter me escolhido pra ser sua mãe. Foi o horário que ele partiu. Foi. Foi mesmo? Foi. E aí, assim... Que doideira, bichinho. É bizarro. É, porque é uma parada que só... É um fenômeno. Sim. E é muito louco, gente. Não dá. Não dá. A gente vê vídeo dele. E eu... Eu teve... Depois de chorar muito... Eu pegava, via os vídeos dele e eu ria. E era muito louco. Porque eu ria e eu chorava ao mesmo tempo. Era uma coisa muito tipo... Cara, que bom, sabe? É uma pessoa que... Vai ficar marcado pra sempre, gente. Sim, cara. Ele fez essa geração de humor. Fez. Fez, sim. Muita gente sentiu. É como se fosse um parede próximo. Muita gente sentiu. Mas é porque eu vi até um comentário. Não sei se foi uma coluna de alguém. Que a dona Hermínia era representação de mães. De todas as mães. Pois é, exatamente. Por isso que todo mundo se mexica. Aí rola a identificação. Então, como rola a identificação, a gente começa a trazer pra gente. Falar assim, pô, esse cara é da minha família. Ele é igual a minha mãe. Ele fala igual a todo mundo que eu quero. E fora... Não só no profissional. O Paulo era um cara... No pessoal, muito carinhoso. As pessoas sempre elogiaram ele. O trabalho dele sempre foi muito divertido. Foi o cara que foi um dos responsáveis também pela quebra da quarta parede. No cinema, o cara quebrava a quarta parede. É, o cara que fazia uns negócios e você falava, caralho, que foda. O caralho, né? Sabe? E você tem esse potencial, Vitor. De verdade. Gente. Tem pra caraca. Quando o André falou, eu fiquei... Aí que eu fiquei... Cara, mas vocês têm... A espontaneidade é foda. A espontaneidade. É, é. Que eu acho que tanto o Paulo quanto a Tatá tem. Eu vejo muito em você. Eu acho que você tem em todo tal. Ah, gente. Desde que eu te vi... A minha mãe te chamava de Paulinho Gustavo. De verdade. Sério mesmo? De verdade. Tá. Porque a espontaneidade que os dois tinham, e eu vejo, eu sigo você, acompanho você muito na rede social, o jeito que você fala, você é daquelas pessoas que é engraçada naturalmente, sabe? É um timing parecido mesmo. Igual ao timing dele, igual ao timing da Tatá. Sim. Eu acho parecido, mas é isso. Eu acho que você tem o seu... Sim. A sua originalidade, sabe? Você tem um tolinho. Lembra, lembra, né? Eu acho que você tem um tolinho.